Parabéns, parabéns. É isso que a gente queria ver, entendeu? Um baúzinho aí caiu no chão, esse baú é merda. Esse baú sempre cai no chão, mano, dos outros. O bagulho deu um tapa e caiu no chão, esse baúzinho aí. Olha lá, é preso com a linha dupla face, porra. Aí tá de sacanagem também, né? Tem baúzinho, tem baúzinho aí. Outro mantor, eu coloco o baú e segue ao tentar achar o dono. Porra, ou não, né? Essa parada aqui já aconteceu comigo, chato. Conta uma história aqui mais rapidinho pra vocês. Conta uma história aqui pra rever. Porra, todo dia eu vou tentar contar uma história. Lembrei aqui agora, vendo o negócio do baú. Tinha uma rua lá de casa, né? Uma rua lá de casa. E era uma rua assim, onde não tinha muito trânsito. Hoje ela tem bastante trânsito. Lá da onde eu morava na rua Sul. E a gente brincava naquela rua, era uma rua iluminada. Então, tipo... Valeu, Dere. Eu morava assim no penúltimo prédio. No penúltimo prédio. Então, nessa rua tinha vários prédios. E tinha a galera. A gente jogava bola, a gente brincava de taco. A gente fazia tudo lá. E eu lembro que eu dava dono de bicicleta. E o colégio que eu estudava... Quer dizer, não. O colégio que eu fui expulso, eu já estudei nele nessa época, nessa história. Eu não estudava mais lá porque eu fui expulso desse colégio. É um colégio, inclusive, católico. Fui expulso. Mas assim, tava tendo uma confraternização nesse colégio e tudo. Tanto que tava tendo música, alguma coisa assim. Deve ser formatura, não lembro. Aí eu andava até o final da rua de bike, rapidão, e voltava. Final da rua... Alguém escorregou... Voltava. Valeu, gigante aí. Voltava e pá. Eu lembro que eu fui, quando eu fui fazer um balão, eu achei uma bolsinha. Uma bolsinha. Sabe essas bolsinhas de madame? Bolsinha em dinheiro. A mãe. Mãe tem muito essa bolsinha. Pega, tira dois reais, compra o pão. Era uma bolsinha. Eu achei essa bolsinha. Aí eu fui... Eu... Voltei. Voltei. E... Mano... Criança, né? Criança é foda. Eu voltei com aquela bolsinha, uma bolsinha pesada. E esse colégio que eu estudava era colégio de playboy. Esse colégio que eu fui expulso. A pessoa achou muito dinheiro. Inclusive, eu só estudei lá porque minha mãe tinha conseguido uma bolsa. Só que eu fiz merda, né, mano? Poderia ter tido uma educação melhor, mas não foi o que rolou. Aí... Eu cheguei... Quando eu voltei pro meu prédio, a galera tava toda lá e o caralho... Eu peguei, eu abri a bolsinha. Brother. Tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. E chat... Eu acho... No fundo do meu coração... Eu nunca tinha visto uma nota de 100 de perto. Ali foi a primeira vez que eu vi uma nota de 100. Eu arrisco dizer que deveria ter uns 200 de desconto ali. 200 reais. Era como se fosse 25 mil reais hoje. Com a correção da inflação. 200 reais naquela época. Era como se fosse... Porra! Muito dinheiro! Pra você ter ideia... Pra você ter ideia... O recruta no exército... Quanto o recruta no exército recebia... Naquela época... Aqui eu tô pegando pesado mesmo. Recruta... Exército... Salário... Eu acho que era 97. 1997. Um recruta do exército recebia... Ó... Tabela de... Tabela de soldo. Deixa eu ver aqui se temos... 97. Acho que não é não. Ih! 2017. Qual o valor do recruta do exército? 53 salários. Mano! Eu acho... Que recebi... Não recebia 200 reais, mano. Eu tô falando super sério. Um recruta do exército nessa época não recebia 200 quanto? Era ridículo o salário do recruta. Pode perguntar pro teu pai aí, mano. Era ridículo. E tinha gente que... Ó... Tinha gente que servia na época... Só pra poder tirar a carteira de habilitação. Quando? 97, mano. Eu não tô conseguindo achar aqui, cara. Esse tipo de informação é muito difícil a gente achar na internet. Mas voltando à história. Vamos dizer... Que eu abri aquela bolsinha... 97 nem tinha exército. Claro que tinha, pô. Claro que tinha. Salário mínimo era 120 reais, mano. Era por aí. O salário mínimo era 120... É, mano. Você não tá entendendo o que que era. Nessa época. Você não tá entendendo. Você não tá, mano. Você não tá entendendo o que que era. Alguém escorregou. Salário mínimo era isso aí, mano. Eu lembro que nessa época o salário mínimo não chegava a 200 reais. Era muito pouquinho o salário mínimo, chat. Ridículo, 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 ridículo. Aí. Beleza. Eu peguei e eu fiquei... Caraca! Olha só isso. Aí mostrei pros meus amigos. Mostrei pros meus amigos. Caralho. Ficou rico. Ô, brother. Eu comprava... A gente comprava um Guaraná chamado Simba. A bebê. Nós pagava 50 centavos no Guaraná. 50 centavos, chat. No Guaraná. O Convenção era um real. Era de rico. Um real Convenção. Nem sei se existe mais. O Guaraná Convenção. O Simba era 50 conto. Guaraná Simba. Deixa eu ver se tem aqui coisa dele. Guaraná Simba. Tem, tem. Só que tá na embalagem nova. Tá na embalagem nova. Aqui, ó. Guaraná Simba, chat. Olha aí, ó. Isso aqui é novo. Era esse daqui, mané. Guaraná Simba. Esse daqui mesmo. De um litro. Um litro. Tá ligado? A gente ficou indo... Caraca! Aí os moleque, porra, cresceram. Qual foi? Vamos dividir. Eu falei, qual foi? Vai dividir, não. Só que eu ainda sente, mané. Vocês acreditam que eu fiquei com medo de ficar com aquilo dali? Eu fiquei com medo. Era muito dinheiro, chat. Não pare de produzir conteúdo rato barra Douglas barra Jeff Cochinha. Descorrego pra ver. Porra, vapor. Não, Jeff Cochinha ia fechar uma franquia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aí que tá foda. Mas vamos lá. É... Porra. Era muito dinheiro, chat. Tem noção que aquilo ali, eu... Eu entregando pro meu pai, salvaria, tipo, muito lá em casa. Eu tô te falando, foi a primeira vez que eu vi uma nota de cem assim, pegando a nota de cem. De cem. Cem reais. O peixe era um negócio muito difícil de ver. O galo... Gastou tudo na lan house. Que lan house? Não existia lan house nessa época não, filho. Aí eu falei, pô... Vamos deixar lá onde a gente... Onde eu achei. O pessoal, não faz isso não. Eu falei, não, tem que deixar lá. Garoto, mano. E a responsabilidade já era minha. Aí. Olha só que loucura, mano. Eu falei... Eu falei pro amigo meu. Pô, Billy. Bota lá. Bota lá. Foi lá no final lá da rua lá, mano. Bota lá lá. Essa parada tá me deixando mal. Não quero ficar com isso daí, não. Eu realmente não queria ficar com aquilo dali, mano. Porque não era meu, né, chat? E outra. Eu já tive um problema em casa. Quando eu cheguei com o dinheiro em casa e apanhei. Se eu chego com uma bolsa de duzentos quantos reais, eu ia apanhar muito. Entendeu? Porque como é que tu vai explicar, mano? Que tu chegou com o dinheiro dos outros em casa? Uma bolsa. Então, eu já pensei na surra que eu poderia tomar se eu ficasse com aquela bolsa. Porque até explicar que eu achei na final da rua. Tipo... Ah, não, mãe. Achei no... Bá! Porra, já estancava já. Era tipo a velocidade da luz o negócio. Então, eu fiquei com medo de ficar com aquela parada. Fiquei com medo. E... Aí... Eu... Beleza. Eu falei, pô, Billy. Joga lá no final, lá, mané. Aí ele pegou a bicicletinha e foi. Pegou a minha bike e foi. Só que em vez... Dele chegar e botar lá no final... Tá jogando lá no final... Ele foi no meio... Da rua... E era um matagal grandão. Matagal grandão. Pegou e jogou ali no matagal. A bolsa. Aí... Quando a gente viu que ele ia parar e jogar ali... Todo mundo saiu correndo. Saiu correndo. Era muito pequenininho. Todo mundo saiu correndo. Não, pô, não! Não! Era pra deixar no lugar, não pra jogar ali. No... 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 No matagal. Não era pra jogar ali, velho. Ele jogou ali, brother. Mano, foi o... Aí o que que acontece? Nessa brincadeira já tinha descido algum revizinho. Eu já tinha falado. O revizinho não. A gente fala pra tua mãe. Todo mundo fazia um ratatá aqui. Brother. Imagina umas 15 cabeças correndo atrás do Billy. Porra, Billy, não! Não! Era muito dinheiro, mano. Aí chegou assim. Ele pegou, não joguei ali. Brother. Começou um monte de gente a entrar naquele matagal pra pegar... Pra correr atrás da bolsa. E vai. E minha mãe ficou sabendo. E minha mãe, por que que você não falou comigo? Eu falei, eu não. E isso. E aquilo. Quando foi ver, tinha dito. E desceu gente do outro prédio. E foi procurar lá. Foi ajudar a procurar. Capinar a porra toda lá. Nunca acharam essa bolsinha. Simplesmente caiu no mato e sumiu. Hoje, eu sinto que o Billy... Eu sinto que o Billy meteu a ilusão de ótica em nós. Esses dias eu tava lembrando essa história. O Billy meteu... O Billy meteu... Ele desceu da bike. Ele desceu da bike, chat. Imagina que aqui é o matagal. Ele pegou a bolsa. A gente viu ele jogando. Só que não viu exatamente saindo da mão dele. Eu acho que ele meteu a ilusão de ótica assim, ó. Meteu no bolso. É sério, chat, essa parada. Mano, na boa. Todas as histórias que eu conto aqui têm um fundo de verdade. E essa é 100% de verdade. Não tô mentindo, Tantan. Não tô mentindo. Eu não tô mentindo, filho. Eu juro. Tantan. Tantan, eu tô jurando. Eu juro pela minha mãe mortinha. Eu juro forte, chat. Gente, eu tô sentindo... Hoje, eu... Fala aí, Tantan, porra. Eu tô sentindo... Hoje, eu... Com 33 anos nos corno aqui... O Billy meteu o louco na gente.